Vamos lá gente, mais um joguinho aqui no Yuzu, vou trazer aqui agora um jogo de luto, tem um tempo que eu não trago jogo de luto, então vamos lá, trata-se do Samurai Shadow, vamos ver como ele está rodando, há muito tempo que eu não jogo com o Sr. Genjuru, vou botar em fullscreen, E aí, deixe fullscreen, Portar? Samurai Shadow, Samurai Shadow Modo história? É, cadê o cara? Genjuru Vocês podem ver que o jogo está rodando muito bem, né? Pula! Olha o tio tiozinho ali, só porque eu falei, tem que dar shield, Ahn... Ele está dando uns mini bugs, né? Em leitura, mas acho que nada demais. Aí, eu sei que o jogo está criando cache, tá? Então por isso que pode dar uns agarros. Agarros Genjuru aqui, rapaz! Genjuru aqui era chato, rapaz! Penal! Eu não defendi. Como é que pega a spada? Ih, rapaz. Eu esqueci como se pega, hein? Ferrou, hein? Que merda é essa? Isso aqui é esquiva. Cara, não acredito, mané Eu não sei como é que se pega a espada, mano Calma aí, eu vou ganhar essa luta Caraca, maluco O cara tá brabo, hein Não ferra, mano Como é que é? Vai cagar Vai cagar Morre de graça Eu não sei como é que se dá o especial Não lembro Eu joguei isso aqui no PS1, cara Tinha um combo que eu fazia, rapaz Ninguém saia do combo Eu não sei como é que se está Eu não sei como é que se está Eu não sei como é que se está E isso E isso Eu vou ganhar essa luta Revanche Espera aí A boca Eu vou ganhar essa luta Aí rapa Ganha ou não ganha Tá maluco Passar vergonha aqui Eu defendi Mano Olha aí a merda agora Como é que pega essa porra Eu não sei como é que pega A espada Eu não sei como é que se pega a espada Fudeu Pega essa porra Eu não sei como é que se pega a espada Mano Eu não lembro Porra Sacanagem Ah, né Aí Ai A cara ganhei Sofrendo Tem muito tempo que eu não jogo Mas o jogo está rodando aí Na moral hein Deixa eu pular aqui Eu esqueci o combo Tinha um combo que você chegava na parede Ficava dando a Os quadros Fazia um combo lá de De paulada É Pelo que estou vendo aí Eu não sei se é na hora que vai entrar no load Não sei se é vídeo Vamos ver Eu não sei se é vídeo Eita Eu não sei se é vídeo Eu não ia fazer isso não Eu tenho que fazer o helicóptero ali O helicóptero O jogo está rodando aí muito bem Os cenários não estão com bugs Só na hora do load Que às vezes dá um bug ali Vai definir todos né Merda Já foi Já foi O gráfico do jogo Também está Muito bom né Galera Não vamos enrolar tanto Corona É Vou ficar por aqui mesmo Fecha aqui o jogo Grande abraço aí do Karma Hara Mais um joguinho aí Vou trazer um outro de luta também Vamos lá Um abraço Vamos lá 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 Vamos lá